Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe e abençoe as nossas reflexões diárias do nosso canal. Livro Estude e Viva. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Hoje o capítulo a ser estudado e pensado por nós, texto belíssimo. Capítulo 11, que tem como título O Bem Antes. É um texto embasado no Evangelho Segundo o Espiritismo. No capítulo 5, no item 4. E nós vamos dar uma olhada. O texto, esse que nós vamos ler depois do nosso livro Estude e Viva, é de Emmanuel. E nós vamos dar uma olhada, então, no Evangelho. O que nos diz o capítulo 5, no item 4. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. O item 4 fala das causas atuais das aflições. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, outras em vidas passadas. Quando procuramos as origens dos mares terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados, com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de torda à ordem? Quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido suas más tendências desde a infância? Por indiferença e comodismo, deixaram crescer neles o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, ao colherem o que semearam, ficam espantados e aflitos com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos. Na maioria das vezes, todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração têm sua origem no próprio mal proceder. Ao examinar sua consciência, talvez ele possa dizer, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria agora nessa situação. O homem normalmente é o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante, para sua vaidade, colocar a culpa na sorte, na providência, na chance desfavorável, ou na sua má estrela, quando na verdade a má estrela é sua própria negligência. Os males dessa natureza constituem, seguramente, a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Eu li todo esse texto porque ele é maravilhoso, meus irmãos. Agora vamos, então, ao texto de Emmanuel. Não ignoramos que a lei de causa e efeito funciona mecanicamente em todos os domínios do universo. Sabemos, porém, que diariamente criamos destino. Dê certo que a eterna sabedoria não nos concede a inteligência para obedecermos passivamente aos impulsos exteriores. Confere-nos a inteligência e a razão para obedecermos as leis por ela estabelecidas, com o preciso discernimento entre o bem e o mal. Cabe-nos, assim, criar o bem e promovê-lo com todas as possibilidades ao nosso alcance. Deploramos a tragédia passional e que se envolveram amigos dos mais queridos. Indaguemos de nós sobre o que efetuamos em favor deles para que não se arrojassem na delinquência. Espantamos-nos perante a desolação de mães desvalidas que se condenam à morte, à frente dos próprios filhos desamparados. Perguntemos-nos quanto ao que foi feito por nós a fim de que a penúria não as levasse às grimpas do desespero. Lamentamos desajustes domésticos e perturbações coletivas, incompreensões e sinistros. Entretanto, em qualquer falha dos mecanismos da vida, é necessário inquirir quanto à nossa conduta, no sentido de remover em tempo hábil a ocorrência infeliz. O bem, antes de tudo, deve erigir-se por item fundamental do nosso programa de cada dia. Atendamos ao socorro fraterno, na imunização contra o mal, com o desvelo dentro do qual nos premunimos contra acidentes, em respeitando os sinais de trânsito. Alguém se permitirá dizer que somos livres, nada temos a ver com as experiências do próximo, e estamos concordes com semelhante assertiva, no tocante a viver, de vez que todos dispomos de independência nas escolhas e ações da existência, das quais forneceremos contas respectivas ante a vida maior. Contudo, em matéria de conviver, coexistimos na interdependência em que necessitamos do amparo uns dos outros, para sustentar o bem de todos. Os viajantes de um navio, a pleno oceano, reclamam o auxílio mútuo, a fim de que se evite o sossobro da embarcação. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço no planeta, não nos achamos em condição diferente. Daí a necessidade de fazermos todo o bem que nos seja possível na reparação desse ou daquele desastre. Mas, para que tenhamos sempre a consciência tranquila, é preciso saber se fizemos o bem antes. Eu havia dito no início, que o texto era belíssimo, o bem antes. Será que nós nos colocamos à disposição, no nosso mundo íntimo, daqueles irmãos que convivem conosco, dentro dos nossos lares, que cruzam os nossos caminhos, será que nós nos colocamos à disposição de fazer o bem antes? Porque nós temos decisões diariamente na nossa caminhada, meus irmãos. Decisões que dizem respeito ao nosso espírito, e que dizem respeito também a esses irmãos, no ambiente a qual nós estamos convivendo, dentro de mais uma reencarnação. É importante nós pensarmos sobre isso. É importante refletirmos com o texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, e com o texto de Emmanuel, no nosso livro Estude Viva. Porque nós precisamos nos esforçar o máximo dentro dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, das responsabilidades que nós temos, dos compromissos que nós trazemos aqui quando estamos reencarnando, para que possamos fazer tudo o bem possível, dentro do nosso esforço, dentro do nosso entendimento. Como nós somos limitados ainda, nós temos também dificuldade de compreender a extensão de um bem. Nós temos dificuldade de compreender as nossas ações, para que também não possamos interferir na ação do nosso irmão. com respeito, com passividade e atividade diante dos acontecimentos. Como não podemos interferir na caminhada do irmão, nós temos que saber o nosso limite. Então o nosso limite está dentro do nosso exemplo, da capacidade de exercer o exemplo dentro dos nossos lares, de sermos corretos, verdadeiros, de agirmos de acordo com a nossa consciência, com os ensinamentos do Cristo, embasados no Evangelho, entendendo que todos nós somos irmãos, precisamos uns dos outros. Porque como nos diz Emmanuel, nós nos comovemos quando assistimos a uma mãe que chora a perda de um filho. não é a perda de um irmão que se distancia momentaneamente de nós quando desencarna. É de um filho que se perde diante das situações da vida, quando se perde para as drogas, quando se perde em más companhias, quando se perde em desajustes emocionais, nas paixões do nosso mundo de provas e expiações. Nós nos comovemos. Emmanuel nos lembra para fazer todo o possível a esse irmão para tentar ajudá-lo antes que isso aconteça. As depressões, as ansiedades de tantos irmãos que convivem conosco, devemos ser pacientes, fraternos, não condená-los. Devemos exercitar o Evangelho, exercitar aquilo que Jesus nos fala há tanto tempo. Olha para o teu irmão e lembra que ele é filho do mesmo pai que tu. Confia na providência divina, mas faz a tua parte, o Cristo nos pede. Por isso, meus irmãos, estejamos atentos a essas lições. Muito obrigado. Fiquem com Deus. até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.